Então vamos lá rapaziada, tô aqui no csgo.net com nada de saldo ok, nada, nada, nada E hoje eu vim apresentar pra vocês o novo cupom E além disso, estamos aqui com o sorteio ativo ainda das 10 facas fade Que eu vou sortear hoje, agora, pra vocês, as 10 facas fade Pra quem usou o cupom CALVO Eu vou criar um novo sorteio pra vocês Porque os das 10 facas fade vai acabar Então precisa de um novo O novo cupom não é mais calvo, tá bom? É PROFIT O novo cupom é o cupom PROFIT Ele te dá 40% de bônus também E qual vai ser a diferença dele pro cupom CALVO? O sorteio vai mudar Não vão ser 10 facas fade Vão ser 15 mil reais em facas 15 vencedores de faca de mil reais Aí eu vou fazer uma lista com essas 15 facas O primeiro vai poder escolher qualquer uma das 15 O segundo vai poder escolher qualquer uma das 15 E assim por diante, na hora que chegar no último ele não vai ter escolha, né? Já vou ter escolhido todas Só que eu vou escolher a D do cada uma das facas Serão facas maravilhosas E nos próximos vídeos vou mostrar pra vocês quais são as facas Perfeito? Assim que eu finalizar esse sorteio Que eu concluir e sortear Já vou criar o próximo E vai tá aí padrão o link do sorteio na descrição do vídeo Vamos lá rapaziada, eu vou depositar aqui em TRON Com o cupom novo já, tá? O cupom PROFIT Eu vou depositar 400 dólares agora na minha conta do CSGO.net E aí Né? Né, vamos jogar? Mano, o Né na verdade... É isso que o Né é, velho É isso que o Né é Ué, a Twitch me censurou? Irineu, você não sabe nem eu Ah, mano, enfio o Irineu Opa! Eu depositei 400, entrou 550 Por quê? Porque eu usei o cupom PROFIT Que é o novo cupom do mês de março PROFIT Ele te dá 40% de bônus Aí, Saulinho, por que não chegou 560? Porque o método que eu depositei, criptomoeda Tem uma taxinha, não é nem o CSGO.net É a taxinha da própria Rede Tron Vamos brincar aqui no aprimoramento O chat já falou que a meta é dobrar Eu poderia chegar e meter o louco aqui? Eu poderia Mas eu vou mostrar pra vocês que eu ia me lascar, velho Olha só Eu joguei 4... Ih, não dá Mas essa dá Vou jogar 5 dólares pra uma CAD Mil Mas só pra vocês verem aqui, ó Teria dado bom, né? É, o aprimoramento pode ser duro às vezes Vamos jogar mais 5 dólares aqui pra uma casinha Ok Se der mais duas em sequência ruim Aí existe um mundo, tá ligado? Agora a gente vem em alguma faquinha que a gente quer Não vamos meter o louco, não Uma M9 Casey Hartnett 150 dólares É nossa É nossa Ninguém tira É a regra de 3, irmão Você aprendeu a regra de 3 na matemática? Aprendeu, né? Aqui é a regra de 3 do saulão 3 ruim, uma boa Depositamos 400 e já pegamos 300 Tá fácil, né? Ó, de novo Regra de 3, hein? Tá, vamos ver aqui Como é que foi o provébile fair dessas 3 E a bala Vou até colocar 66 aqui, velho Como quem não quer nada Vamos ver Se as 3 deram merda, a gente vai Merda Merda E merda Empurra, chat É 33 por dia É a regra de 3, papito Respeita a regra de 3 do saulinho Respeita Já estamos no profite absurdo A M9 veio, veterana Eu vou aceitar sem nem ver, velho Depois eu vejo como é que tá Deixa eu ver se chegou a outra Já também chegou Vou aceitar também Nem vou ver Só vou aceitar 1700 1700 também A gente depositou 2 mil E já temos 3 Nossa 3 e 400? Tá, porra Mas isso é porque você tem sorte É É, eu tenho sorte, né? Olha o Kodak Tá aí na live Olha o que ele acabou de fazer Kodak, essa era a minha Kodak Não, mas eu tô feliz por você, Kodak Eu queria mesmo Era essa AK, velho Mas a AK é Porra, 0.07 Kodak Kodak Isso eu nunca vi Fazer 2 dólares Virar 70 E logo no seguinte 1 dólar virar 100 Que isso, Kodak? 1% é AK Calma aí Pera lá Vamos ver Puta que pariu, Kodak Empurra É isso, Kodakzão É nossa Carambite Doppler, irmão Ô, Kodak Você depositou usando o cupom PROFIT Ou foi o cupom CALVO Foi o PROFIT? Mano, cupom novo é cheatado, irmão Acabei de chegar à conclusão que cupom novo é cheatado Usa o cupom PROFIT Já chegou a Carambite E já aceitei também Ó, ela veio bem preta, ó Pelo visto Mano, simplesmente 400 dólares Já virou 7.400 reais Mano, olha, a galera da live tá indo mesmo, ó 1%, 1%, a galera da live tá indo E tá funcionando, velho Ó, ganhei O menino tá na live aí também, velho Eu tô falando Tá, guys Agora vamos ver Essas faquinhas lá dentro do jogo A gente depositou 2.000 reais Parece mentira, velho E saímos com 7.400 reais Ó Ó Apenas ó Nada mais Vamos ver agora a Bowie Olha, brabíssima Olha o float 0.007 E agora a mais esperada Mano, ela tá ao black, irmão Paulinho, é uma black pearl? Não, não é o black pearl Mas é uma ao black Totalmente preta no playside Float 0.04 Catálogo de revestimento 4,20 Seria a carambite da... Seria a carambite da... Seria Guys, vamos pro sorteio? Vamos para as 10 facas Sortear o primeiro vencedor Que vai levar um estileto degradê Antes de enviar o prêmio Vai ser feita toda a verificação Se ele fez tudo certinho Então não vou enviar agora Eu tenho que verificar primeiro Caso ele tenha feito alguma falcatrua Eu sortearei Primeiro Alejandra Butera Vamos ver o depósito Se tá ok Em tese Tudo ok Em tese Que agora eu vou mandar o perfil Dessa conta Para verificação Segundo vencedor De uma faca clássica degradê Juan Zahura Aqui ele conquistou Nessa vitória Que ele depositou 80 dólares Vamos só ver o depósito dele 80 Ok Ok demais Cupom CALVO Porém Também irá para verificação Em tese Ganhou a Classic Fade Próximo Ó Com apenas 20 chances 20 dólares em tese Aqui 220 dólares Perfeito Em tese Ganhou também Good hook Já foi O Flavião Nem fudendo Velho Esses 240 dólares Quem tava na live do Flavião ontem? Ele não tinha nenhuma skin Eu depositei 100 dólares na conta dele Ele depositou 50 O Fete depositou 50 Caralho Que foda Velho Será que ele tá aí na live? Flavião Você tá aí? Aqui ó Aqui ó E mano Vai sair vídeo no canal Do que ele conseguiu Com esses 200 dólares Foi bastante coisa legal Na real Pra quem tá assistindo o vídeo Já saiu no canal Mano Que foda Que foda Esse aqui eu tenho certeza Ganhou porque né Tava presente Vamos lá Agora Huntsman degradê Victor ou Joel? Joel Braga Vamos ver aqui se o Joel Braga Fez certinho Tá aqui ó 10 Ué Depositou 25 dólares E colocou aqui 96 Pode ter mais depósitos pra baixo Eu acho difícil velho Vale análise ou é repique? Vale análise né? Ih análise é o caramba Amou Não tem como Ele não mandou o perfil dele no csv.net Tipo Como é que eu vou analisar? Jogou fora a chance guys Preenche aí Preenche na moral O Samuel Rosa Martins É o esmuca Tá Vamos ver se ele fez certinho 487 Tá Ele printou errado aqui Vale a pena a verificação Pra ver se os depósitos passaram disso Esse aqui tá ok Tá ok Porque o valor aqui tá menor Do que ele depositou Ele depositou aqui ó 100 Mais 250 300 Ela vai pedrada Mais 70 Mais 30 Foi bastante Tá ligado? Mas mesmo assim A verificação Se tiver preenchido errado Perdeu Matemática básica Calculadora Não participo de mais nenhum sorteio Meu nome nem aparece Pô Foi sim E tu já tá cantando derrota? Vamos lá Próximo Na Meu Mano depositou 12 dólares Luciano E depositou 12 mesmo Tá aqui ó Congratulation Vamos verificar também Se tá tudo ok Se tiver tudo ok Congratulation Ainda tem mais 4 Gabriel Santos Ih Não era o Gabriel Que tava chorando aí? Meu nome nem aparece Era o Gabriel Era o Gabriel Tava chorando aí um monte Nem aparece meu nome Nem aparece Vamos ver aqui Vamos ver se ganhou Né? Isso aqui é coins Ele colocou 194,31 Só que é coins Não é dólares Repike Meu Deus O Fat do lado Velho Mickey Honda Ficou do lado em uma Ganhou Vamos ver aqui Tá Perfeito 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 200 dólares 2 mil Até então Ok Próximo Bowie degradê Fatzão Você tá batendo na trave Fatzão Mas vamos ver aqui Se tá tudo ok Falou que depositou 10 dólares Depositou 10 dólares Mano 10 dólares E ganhou uma boa E degradê Você vê galera Tem gente que depositou muito E ganhou Tem gente que depositou pouco E ganhou também É aquele negócio É a sorte Gucci, Hulk e degradê agora Ou é do Fat ou é do Smuka Ou é do Fat ou é do Smuka É do Fat Pelo menos uma Fatzão também Fatzão depositou 2 mil dólares Se ele não ganhar assim O meu ia achar estranho Lembrando Fatzão Sua conta vai passar pela revisão do Gringo Se falou que depositou mais Perdeu Mas eu sei que você depositou isso mesmo E o último velho Será que Smukinha ganhará no último? Mano O Flavião ganhou a Gucci E o Fat ganhou a Gucci É um casal Podemos dizer que é um casal Tinha duas Gucci E uma porrada de outras facas Os dois ganharam a mesma É um casal eu diria Próximo e último Foi Ai boa sorte a todos O Samuel ganhou Só que não é o Samuel Rosa É o Samuel Carvalho Pô ele te representou Smuka Com 10 dólares ó Mano Ele não usou o cupom calvo Ele usou outro cupom F Total Ai Ambrósio GN Filho Tá lá 35 com mais 7 42 É que tem os quebrados aqui Os quebrados arredondam pra isso mesmo Em tese Ganhou É isso Foi feito o sorteio Agora eu vou criar o próximo sorteio Que vai ser o do Profit O cupom Profit O cupom Profit Te dá o direito a participar do próximo sorteio Que vai ser finalizado no dia primeiro Mano esse sorteio vai ser muito rápido Vão ser 20 dias de duração Pode até parecer mentira isso que eu tô falando Mas no dia primeiro de abril Vai rolar o sorteio de 15 mil reais em facas Pra quem depositar no CSGO.net usando o cupom Profit Serão 15 vencedores de facas de mil reais Então rapaziada criado aqui o sorteio 15 mil reais em facas Pra quem usar o cupom Profit Ok? No CSGO.net Um dólar Uma chance Quanto mais você colocar Maior é a sua chance De ganhar Vai lá gás Que são 15 facas De mil reais Pra vocês Então é isso meus lindos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Inscreve aí no canal Eu vou indo nessa Um beijão do saldo pra todos vocês Fui Tamo junto Beijo Um beijão do saldo